Cinco fatos sobre Copel Pra começar, a empresa foi fundada em 1954 com o controle acionário do estado do Paraná Além de trabalhar nas três áreas do setor de energia geração, transmissão e distribuição A empresa abriu seu capital em 1994 e atualmente ela atende 4,9 milhões de unidades consumidoras em 395 municípios E para finalizar, ela possui 49 usinas próprias sendo 18 hidrelétricas, uma térmica e 34 eólicas Mas é o seguinte, deixa aí nos comentários se você também é acionista de Copel E para mais vídeos como esse, se inscreva no canal